Olá, a Ilorena lançou um aplicativo para solicitação de serviços e acesso a informações. Por meio da Secretaria de Governança Digital, foi lançado o aplicativo Cipicidade. A plataforma tem o objetivo de facilitar a comunicação com a população e também o acompanhamento de serviços. No sistema, os moradores vão poder fazer solicitações referentes ao IPTU, ISS, limpezas e manutenções da cidade, poda de árvores, manutenção da iluminação pública, ouvidoria e entre outros. Também terão acesso a notícias, horários de ônibus, cronograma da coleta de lixo e seletiva, listagens de vagas no PATI, comunicados de saúde, alertas meteorológicos e entre outras. O Cipicidade é totalmente gratuito e já está disponível para download. Amanda Vasconcelos para a Rede Metropolitana.